Música Olha que eu vejo se tirou o 4 do Nick, mano Querendo ou não, rapaziada Meu Nick não tem nada relacionado ao B4 Eu já trago de outro jogo Porém, quando você buscava B4K Associava a B4, tá ligado? Nas pesquisas, a galera confundia E aí, pra não ter isso, mano E ficar melhor de buscar meu nome, tirou Música Ai, o cara pulou O cara aqui DT, DT ele, DT ele, DT ele Quero arma, velho Finalizaram Aqui embaixo, DT Onde é que tem cara, Joruba? Olha lá na casa branca, da direita 300 Olha lá, olha lá, tirando Tô vendo Não, 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 não DT, DT ele, DT ele, DT ele, DT ele Abre a arma, a arma Abre a arma um tiro de k98 eu tiro sbd tá não bobo uma tirando 170 outra tirando 60 moleque é calmão dois no giro da direita que abanhou 2 aqui comigo comando granada morri eu vou clicar de um tiro de tiro de tiro de tiro de tiro de tiro uma granada ele vai salvar meu outro que o Engraçado, viado. Tipo negativo, tipo negativo. Tô sem arma de rush, velho. Tô sem arma de rush. Tentou trocar um pouco de longe. Achei. Um tirinho, filho. Tô com 18 kits, enfermeiro. Enfermeiro. Mano, a NFL tava assim também, mano. Igual um louco, mano. Catando kits, cara. NFL não, né? LDE. Aí, o moleque, tô sem kit. Eu, agora eu sei que vocês tão sem kit. Tô com 20. Tá raspando tudo. Tava pegando tudo, mano. Vou jogar de a casa, velho. Brunalhaut, porra, mano. Brunalhaut ia ser estouro demais. Pivete é insano. Eu gosto muito do Nobru, tropa. É moleque também que veio meio que da mesma época que eu, tá ligado, tropa. Batalhou da mesma forma. Querendo não. É um dos mais... É um dos nomes mais falados do jogo, mano. Eita. Se não for mais... Tem cara aí, gente. Caraca, um cara aqui do meu lado. Rostando. Caraca. Tem um cara aí. Ah, não morri. Morri. Um tiro, um tiro, um tiro. Mano, foquei só peito. Boa, boa, boa. Só rilo. Caraca. Boa, boa. Agora eu dei só no pode. Moleque veio na fome, via. Joga no granada. Quando for assim, tem que pedir ajuda. Não falar, eu vou morrer. Ah, você se bugou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. Minha grudou no meio da tela. Ah, o cara tava agachado e era trilho. Olha, mano. Era certo aquele danado ali. Não, tem um squad aqui. Vê esse drop aí. Vai que é... Vamos ali, vamos ali fazer uma chacina ali. Não que seja maneiro fazer chacina, tá, tropa. Mas no joguinho pode. Apenas no joguinho, tropa. Apenas no joguinho, tropa. Eu lembro quando eu era pequeno e nem queria jogar GTA, mano. Ficava dando suco nas velhinhas na rua. Minha mãe... Gabriel, pode ligar. Acabou o show. Ficara a minha mãe também, né? Era engraçado demais, mano. Pô, tinha nem argumento, mano. Ficava querendo farmar dinheiro matando as velhinhas na rua. GTA saando e minha mãe... É cheio de ódio, rebocando. Mano, quem jogou Paul, tropa? Vocês pegaram a época de Paul, mano? Pô, marolava na escola jogando Paul, mano. Na moral. Ficava diretão jogando Paul, igual um louco, filho. Pô, sub e sub, sub e sub. O sub e sub eu fiz logo um APK bugadjones, filho. Tinha dinheiro infinito. Comprava skate igual um louco, tá ligado? Aí era fácil de bater recorde. Quando eu via que ia morrer, estourava o skate, pum. Sou nerd todo jogo, mano. Não, não, não. Finaliza, velho. Finaliza, velho aqui. Finaliza aí, puto. Tô puxando lá embaixo no lado do clima. Cara, em cima do murro. Não tô feito no lado do clima. Deita, rapa. Nossa senhora. Deita, rapa. Cara lá no murro. Deita, rapa. Deita, rapa. Para pra pensar que a gente... Descendo pro drop. A dungeon, fudeu. Se eu morrer pra dungeon, meu deus do céu. Vou ficar muito chateado. Fica longe aí. Soltei colete e já fico só azarado pra... Não pode morrer os dois, né, mano? Que se não vai dar uma merda. Já viu, viado? Morreu os dois. Ia ser bravo. Vamos por cima? Vamos por cima? Bora, mano. Tem uns caras aí na... Os caras correndo, filho. Os caras correndo, filho. Feio, feio. Feio, feio. Feio, feio. Feio, feio. O cara aqui, ó. O cara aqui na árvore debaixo dos capas, caiu. Tem um lá. Tem um lá. Dá uma lança aqui aqui, hein? É... No... 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 Ah, mano. Tentou muito, mas os caras aí vai tomar uma lançada. Vai querer ir lá? Dá que eu ver aí que eu vou ruxar lá. Ixi, que inveja tá insano. Calma aí, deixa eu lute aqui. Tem cara na esquerda, velho. Mano, achei a fonte do ouro, filho. Muito gel. Só apertar um tiro. Pode profiar. Ae, 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 ae. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, ae. Morre. Onde é que eu vou te dar a mão? Onde é que eu vou te dar a mão? Onde é que eu vou te dar a mão? Onde é que eu vou te dar a mão? Onde é que eu vou te dar a mão? Foi na albem? Ah, filho. Os caras devem ter ficado cheio de ódio, filho. O cara focado embaixo na Claude. Onde é que eu vou te dar a mão? Esse cara já puxou o gelo. Explodiu todo mundo na guarita. Jogou muito aquela ali, filho. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui. Eu f***, ele caiu, ele caiu. Caiu, ele caiu. Caiu, ele caiu, ele caiu. Caiu, caiu, ele caiu. Caiu, caiu. Vai subir, viado. Perdi o vídeo. Tá em cima. Tá em cima. Explode ele, Rick, explode ele, Rick, explode ele, tá com lança, tá com lança, já ataca, já ataca, já ataca, já ataca, 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 boa, Rick, porra. Ai, boa. Sobe, sobe, sobe. No último segundo, viado. Cara, freou pra cara também, ele tava mais um choque que tudo, senhor. Foi humilde, foi humilde, foi humilde, foi humilde, meu filho, salvou. Obrigadão aí, mano, que eu não sei o seu nome. Mas você é insano. Olha o que lança aí, ó. Tem dor, tem dor lá embaixo. Logo, uma MP5 bolada, filho. Perder isso aqui é difícil, Rick. Perder isso aqui é difícil, é difícil, é difícil, é R.S. Olha aí, que eu vou lá embaixo. Vou derrubar o doidão ali de novo, vai. Perder a casa. Vai lá salvar a Bulbo. Olha o 3K pra trocar. Valeu. Ah, vai vir minhado agora, tá? O que é isso? Argarre! Olha o de baixo, tá subindo. Pega o de baixo, Ragok? Deu pistola, aquele pistola. Dá tiro, dá tiro, dá tiro! TROCA T自己! TDII! Tira! Eu perdi meu tiro... Estoura já! Esses caras são muito pros enviados. O cara tá de lança abaixo. É mini lança. Sem capa nenhum. Sem capa no outro, deixe um. Já era, mano, riquezada. Eita, esse aqui é o vídeo, doido. Caramba, mano do céu. Rapaz, já deixa o likezão no vídeo, mano. O Rick salvou a pátria, mano. Nossa senhora, a gente ia perder um videozinho insano, doido. Deixa o like aí, tropa. Se inscreve aí que eu tô mostrando aí, mano. Que meu parceiro ia sair pro pai bagaço. E, cara! Tchau! . Tchau!